Hoje eu vou explicar como recuperar a conta do Google, mesmo com verificação em duas etapas ativada. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutor Souza. Já quero pedir a você para assistir esse vídeo até o final, para não perder nenhum detalhe. Sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Vou começar aqui o vídeo explicando para vocês desse método aqui, tradicional do Google. Onde você vai estar inserindo o e-mail, se você lembra, é claro. Se acaso você não lembra, você vai clicar aqui em esquecer o seu e-mail, você coloca o seu nome e sobrenome nas etapas aí. Coloca um número de telefone, recebe o código e tal. Aí esse método para você também não dá certo, nenhum nem outro. E na pior das hipóteses, pode ser que apareça essa notificação. Não foi possível fazer login. Você não forneceu informações suficientes para termos certeza que essa conta é sua. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um método que realmente funciona. Aqui no Google Chrome, dá um clique em cima. Aqui você vai digitar suporte Google. Clica em cima. Você vai clicar nesse baixo, ajuda do Google. Aqui você vai clicar em cima de Gmail. E agora em comunidade. Você vai rolar aqui até essa pergunta aqui. Queria saber se tem como recuperar uma conta Gmail sem senha e com número. E não tenho acesso. Clica aqui. Você vai rolar aqui até essa resposta recomendada. Você vai clicar bem aqui. Alternativa para a recuperação. E agora você clica aqui nesse link. Consumidor.gov.br Aqui você terá que fazer um cadastro nesse site. É uma reclamação como que fosse através do Procon. Então, você vai clicar aqui em entrar com gov.br. Vai se deparar com essa janela aqui. Onde você vai estar inserindo o seu CPF. Vai clicar em continuar. Provavelmente, na próxima janela, vai pedir algumas permissões para você estar criando a sua conta. Após fazer esse cadastro aqui, você tem que aumentar o nível. Porque quando cria uma conta, ela é nível bronze. Você tem que aumentar o nível de segurança para prata ou ouro. E na playlist que eu vou disponibilizar, vai ter vídeos falando como aumentar o nível de segurança de bronze para prata ou ouro. Feito o cadastro, aí você vai fazer a reclamação onde o Google vai entrar em contato com você. E assim você recuperar a sua conta do Google. Se ficaram dúvidas, vou deixar o link do WhatsApp na descrição. Vou deixar também aqui na descrição o link de um vídeo relacionado a este. Playlist também. Para que você fique por dentro cada vez mais e saiba como recuperar a conta do Google rápido e fácil. Eu sempre estou trazendo vídeos relacionados a este. Se esse vídeo ajudou você, peço a você que deixe o seu like aí. Inscreva-se se não for inscrito. Ative também o sininho de notificações para ser notificado quando eu subir um vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu. Tchau.